A última mensagem é do Robson Costa de Santa Laura que disse que vai torcer para o Flamengo na Libertadores e para o Pátio City na Copa Pátio City. O bom dia Lelê Lindo Moussa fica por aqui, bom dia pra você, uma excelente terça-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri